Você sabe como vender cursos online? Nós vamos começar agora uma série completa, um guia completo de como vender cursos online. Vender cursos online é uma forma rápida e eficaz de distribuir conhecimento através da internet, alcançando o máximo de pessoas possíveis. Se você tem vontade de empreender pela internet, então assista esse vídeo e aprenda como vender e criar seu próprio conteúdo online. Vender cursos online se tornou uma prática extremamente importante para todos aqueles que desejam distribuir conteúdo interessante pela internet. Talvez você seja daquele tempo de que para fazer um trabalho de pesquisa para a escola você tinha que pesquisar nas enciclopédias, enciclopédia Barça, enciclopédia Britânica, mas de um tempo para cá as coisas mudaram muito. Hoje nós temos acesso a todo tipo de informação a apenas um clique das nossas mãos. Para você ter uma ideia, apenas o Google hoje recebe 40 mil pesquisas por segundo. Isso significa 3 bilhões e meio de pesquisas por dia. É muita coisa. E cada vez mais as pessoas estão percebendo a possibilidade de se transmitir conhecimento pela internet para muito mais pessoas. Através da fórmula online de se vender qualquer coisa pela internet, você pode aprender como distribuir seus conhecimentos, sua experiência de vida para muitas pessoas que estão interessadas naquilo que você tem para ensinar. E para dominar esta fórmula online de se vender qualquer coisa pela internet ou de se levar o seu negócio ou profissão do mundo físico para o mundo digital, colhendo todas as benesses, todos os benefícios de se obter alta lucratividade em função de se atingir um grande número de pessoas, vamos agora analisar os 6 principais assuntos que é preciso dominar para se conquistar essa fórmula online de se vender qualquer coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher um nicho de mercado, alguma coisa que você domine, algum conhecimento que você detenha para que você vá distribuir essas informações, lucrar com isso e suprir muitas pessoas de conhecimento que somente você tem. Segundo lugar, é importante você conhecer o seu público, o perfil de pessoas que você quer atingir, se elas são jovens, idosas, se são mais homens ou mulheres, a faixa etária delas, seus gostos pessoais, enfim conhecer as pessoas que você deseja atingir. Terceiro, defina o seu formato de curso online. Ele pode ser um curso online através de vídeos, pode ser através de PDF, um e-book ou vários outros formatos digitais que existem hoje à sua disposição. Quarto, a produção do conteúdo, como que você vai empacotar esse conhecimento para atingir as pessoas. Quinto, domine as plataformas online que te permitirão produzir seus vídeos, criar seu blog, automatizar seus e-mails, colocar o seu curso online e criar a sua loja onde você vai receber os pagamentos pelo curso que você vai ministrar. Sexto e último, aprenda a usar as redes sociais para divulgar o seu conteúdo. Com certeza você precisará de informações muito mais detalhadas para conseguir formatar e levar um curso como esse a se tornar rentável. Para isso, a fórmula online desenvolve o passo a passo de como você vai conseguir atingir a sua primeira venda de muitas no mundo digital. Cursos digitais nada mais são do que material educacional produzido e distribuído através da internet. Os cursos digitais são conhecidos como produtos digitais ou infoprodutos, ambos têm o mesmo significado. O avanço da internet tem permitido que as pessoas se conectem online através do conhecimento de forma muito fácil, através do seu computador, de tablets ou mesmo do seu próprio smartphone. A informação está o tempo todo acessível aonde você quiser, você leva ela para todo lugar, você escolhe o horário que você quer acessar ela, estuda no seu ritmo e pode revisar ela quantas vezes você quiser. Se você parar para pensar, esse tipo de ensino e de educação nada mais é do que o desenvolvimento bem sucedido de uma forma de se ensinar que já existia há muito tempo, o ensino à distância que antigamente era feito através de cartas. Da mesma forma, esse ensino foi evoluindo através do rádio, da televisão, da internet e agora nós já estamos nos smartphones. Você já imaginou que um dia você poderia se graduar na faculdade através do seu telefone celular? Com o lançamento da internet, da World Wide Web, www.algumacoisa e toda a tecnologia que tem vindo no seu rastro até atingir a transmissão, olha lá, eu estou falando aqui chegou uma mensagem, eu estou conectado o tempo todo. Mas a internet quando chegou com velocidades em tempo real e uma série de plataformas que tem permitido esses cursos, quem percebeu esse potencial tem tirado proveito desses novos tempos. São muitas as pessoas que já ganham muito dinheiro com o desenvolvimento do EAD, que se chamava há pouco tempo atrás o ensino à distância. Esse EAD evoluiu, o EAD hoje ele é o ensino à distância, o produto digital, o infoproduto que tira proveito do chamado marketing digital. Se você ainda não escutou falar sobre o marketing digital, se liga na parada porque tudo que você quiser vender, seja lá qual for a profissão que você tenha, se você não souber vender através do mundo digital, você morre na praia. Não adianta ser graduado, ter diploma, ser muito bom em alguma coisa, um bom médico, advogado, empresário, seja lá o que for. Se você não souber vender o seu peixe, se você não conhecer o marketing digital, o marketing do século 21, você não vai conseguir atingir os seus objetivos de viver das suas habilidades. Porém, se você domina o marketing digital, você tem possibilidade de atingir milhares de pessoas e ter rentabilidade extremamente lucrativa. Milhares de pessoas hoje já estão ganhando verdadeiras fortunas por conseguirem distribuir o seu conteúdo, a sua experiência, a sua informação para um número inimaginável de pessoas. Para você ter uma ideia, o EAD, o Ensino à Distância, atingiu no ano de 2015, há dois anos atrás, a cifra de 107 bilhões de dólares. Ele cresce cada vez mais porque ele se tornou uma via de mão dupla, tanto para o professor como para o aluno. Já que a produção tem seus custos reduzidos, o alcance do número de pessoas é muito maior, enquanto estes podem adquirir o conteúdo por um preço muito reduzido. Qualquer pessoa pode vender cursos online. Educar é uma arte nobre. E todo mundo que se propõe a distribuir conhecimento tem uma missão muito importante na vida daqueles que recebem o conhecimento e não apenas professores podem executar essa missão, mas qualquer pessoa que possa contribuir com a sua experiência, o seu conhecimento profissional para ajudar outras pessoas. Pode parecer demais dizer que todas as pessoas podem distribuir conhecimento, mas se você separar para pensar, todos nós somos plurais e singulares, todos nós adquirimos diferentes perspectivas do mundo. E é aí que tudo acontece, como diz o CEO da plataforma Hotmart, João Pedro Rezende. Ele diz, o mundo evoluiria muito mais se todas as pessoas distribuíssem o que elas têm de mais valor. Com essa frase eu espero que você tenha se convencido de que você tem alguma coisa para compartilhar com alguém que ainda não vivenciou aquilo que você conhece. Você também pode distribuir a sua experiência de vida, as suas habilidades. Aquilo que você mais gosta de fazer pode valer muito dinheiro no mundo da internet, no mundo do marketing do século XXI, basta dominar algumas habilidades para levar o seu conhecimento a milhares de pessoas. Vamos recapitular então os principais tópicos para se vender um curso online. Primeiro, escolha o melhor segmento de mercado. Segundo, conheça muito bem o seu público. Terceiro, defina o formato do seu curso online. Quarto, produza o seu conteúdo. Quinto, hospede o seu curso online em uma boa plataforma. E sexto, divulgue o seu curso nas redes sociais. Se você quiser continuar aprendendo a como vender o seu curso online, fique ligado nesse canal. Em breve, novas dicas para você. Eu sou Marcelo Veiga, bacharel em Direito, jornalista, empreendedor digital, professor do curso comoenriquecernabolsa.com.br e da formulaonline.com.br. Espero te ver de novo. Deus te abençoe. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto